Música Santo André do coração Dentre os clubes do maior Uma equipe de valor Pra defender o nosso futebol Tuas cores nos encantam Em cada lance a torcida se levanta Num movimento de bandeira Em coro de saúde a vida encanta Salve, salve, ó grandioso Esporte, clube, Santo André Salve, salve, ó glorioso Santo André da minha fé É de João Ramalho a tradição Pois traz no peito o seu brasão És lutador, grande guerreiro, és valente Do esporte rei, és campeão, és campeão Tuas cores nos encantam Em cada lance a torcida se levanta Num movimento de bandeira Em coro de saúde a vida encanta Salve, salve, ó grandioso Esporte, clube, Santo André Salve, salve, ó glorioso Samponté da minha fé Oh, amadeu e oh Amadeu e oh Amadeu e oh Oh, amadeu e oh Amadeu e oh Amadeu e oh Oh, amadeu e oh Oh, amadeu e oh Amadeu e oh Oh, amarelo, 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 amarelo Amarelo, 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 amarelo